Não pode ser. Você está vivo. Você se parece com ela. Você não sabe quem eu sou. Em que tempo a gente está? Por que a gente está aqui? Hoje é 21 de junho de 1986, o dia que nossos dois mundos foram criados. Não aqui, mas no mundo dele. O Tannhaus, o relojoeiro, vai abrir a passagem hoje pela primeira vez. O quê? Não temos muito tempo. A gente tem que evitar que tudo aconteça. Espera! Espera! O que quer dizer? Tchau! 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 Tchau!